Então vamos começar com a desmontagem do motor Desmontagem em si do motor Primeira coisa que vamos tirar Tampa das válvulas Quatro parafusos normalmente são parafusos 10 Eu digo normalmente porque pode sofrer alterações Tem motor que é 8 Se ele já tiver alterado pode estar com uma ala Certo? Então Vamos partir do princípio que o seu motor usa um 10 Se não for você vê a chave certinha Quatro parafusos Tiramos ele junto com a junta Beleza? Agora Vamos soltar os balancinhos de válvula Então aqui para a gente soltar as válvulas A chave 14 segura a porca de regulagem E uma 10 vai soltar A contra porca Certo? Frouxei Tirei a contra porca E tirei a porca de regulagem Vou tirar a válvula aqui Aqui ela acabou frouxando junto O prisioneiro Mas isso não tem problema agora Depois a gente pode botar ele de volta Tirei a porca Tirei a porca Vou tirar o balancinho E já Tiro a vareta da válvula junto Certo? Mesmo procedimento aqui do outro lado Também ele acabou frouxando o prisioneiro Se o prisioneiro estiver meio frouxo Ele realmente vai sair fora Tira Tira o balancinho E também tira a vareta de acionamento Como que os prisioneiros soltaram Eu vou aproveitar Vou tirar eles fora Junto com essa chapa guia Não tem necessidade de fazer isso Mas como ele já está solto Eu vou fazer Se eu não frouxar Como aconteceu com o meu Aí você pode Mantê-los no local Que não vai ter problema nenhum Certo? Você vai chapa guia Vou tirar a contra porca Que estava caída aqui dentro Agora a gente vai Finamente soltar o cabeçote Desse motorzinho A desmontagem dele é sempre de cima para baixo Então tira o cabeçote Para depois a gente ir lá Tirar a tampa Aqui o cabeçote já está solto Como eu falei Esse é o motor de sucato Foi remontado Ele não tem mais conserto Ele deu muito desgaste no cilindro Aí ficaria muito caro Fazer o conserto dele O cliente optou por trocar E esse motor acabou Virando sucato Lembrando Detalhe Toda junta Que você tirar O ideal é sempre substituir ela Principalmente o de cabeçote Nunca se abre um cabeçote E usa a mesma junta A da tampa de válvula Algumas vezes você consegue reutilizar Mas corre risco De dar vazamento de óleo Certo? Franchei Vamos tirar o parafuso Tirei o parafuso Está aqui a junta Certo? E aqui está A visão que vocês vão ter Provavelmente do cabeçote Bastante carbonização Isso é comum Depois a gente vai falar Especificamente sobre o cabeçote Na hora da montagem Certo? Aqui temos pistão A gente vai falar sobre ele Mais para frente Agora vamos Desmontar a parte de baixo Tirar a virabrequim Biela e pistão Então vamos lá Para a desmontagem Da parte de baixo Para ficar mais fácil Inclina o motor desse jeito Apoia ele na outra ponta Do virabrequim Vocês vão ter uma visão Mais ou menos assim Do motor Por que é melhor Desmontar assim? O resquício de óleo Que fica no motor Eu já tirei Já fiz a retirada do óleo Mas sempre sobra um pouquinho Lá dentro Esse óleo acaba escorrendo Lá para baixo E não corre risco De na hora Se abrir essa tampa Ele vazar o óleo Para fora E ficar fazendo sujeira Desnecessária Então Vamos retirar Todos os parafusos Da tampa Pronto Soltamos todos os parafusos Certo? Vamos reservar Agora Para a gente tirar a tampa Dar umas batidinhas Aqui ó Pode bater Aqui onde eu estou batendo Bem na No Gargalo do óleo Dá umas batidinhas devagarinho Você vai ver Ela senta Esse é o jeito mais simples Que tem de tirar Se você estiver dando pancada Muito forte E não estiver senta Você tem que parar E dar uma olhada Que tem alguma coisa de errado Normalmente Você dá umas batidinhas Bem de leve Não vai marcar a peça Você consegue tirar Pronto Frouxou Mais batidinhas Vamos tirar a tampa Aqui está a tampa Fica só o rolamento Aqui nela E eu junto Depois vamos falar Especificamente sobre ela Aqui a gente já está vendo Parte de dentro do motor Vamos tirar a primeira coisa Eixo comando de válvulas Beleza? Tirando para fora Depois a gente fala sobre ele Aqui dentro você vai tirar Os dois tuchos Estão aqui na minha mão E agora Vamos botar o vireobrequim Para baixo Nessa posição aqui E vamos tirar os dois Parafusos 10 Que seguram a biela Aqui você vai soltando Os parafusos Vai com a mão mesmo Que eu acho que é mais tranquilo Ele tem que sair numa boa Porque aqui não se monta Com cola Diferente dos motores diesel O motor diesel no manual Já recomenda Você coloque trava rosca No diesel Mas no estacionário a gasolina Não é necessário Ele tem o torque certinho Também vamos passar Depois para vocês O torque O torque Desse parafusos Desse parafusos Saiu Agora vamos botar Um pouquinho mais para frente Retirar os dois parafusos E tirar a capa da biela Tirando a capa da biela A gente pode ir com o próprio vireobrequim Empurrar o pistão lá para cima E empurra a biela para fora Assim A gente sacou o pistãozinho Do cilindro Tá E agora Só a gente puxar Saiu o vireobrequim O que sobrou nessa carcaça Que nesse caso a gente não vai retirar Porque dá para mostrar com ele aqui no local Aqui A alavanquinha do governador Vamos manter ela no local Como muita gente tem dificuldade em montar ela Vamos deixar ela no local Vamos facilitar depois Só mostrar a regulagem E o sensor de nível do óleo Este camarada aqui Tem motores que vem sem Dependendo da aplicação Você tem que tirar ele fora Certo Então Esse É o procedimento para desmontagem Deixa eu apoiar esse motor aqui Para ele não usar óleo Deixa ele assim virar Esse é o procedimento para desmontagem Do motor Certo Todas as peças estão aqui na bancada Então Próximos vídeos da remontagem dele Vou explicar para vocês Passo a passo Como é que monta O que faz cada peça Qual que é a posição E qual que é A regulagem Então fica atento para o próximo vídeo E até mais